Meu nome é Nathalie Neri, aqui a gente cria vida com autonomia e intenção e hoje a gente vai ter um vídeo especial, vou fazer uma grande resenha, um grande review dos produtos da Bruna Tavares, da linha Bruna Tavares, uma grande blogueira brasileira que criou uma marca de produtos pra pele, né, beleza, make, excepcional e o que muita gente não sabe, muita gente mesmo, é que boa parte dos produtos da Bruna Tavares são liberados pra veganos, mas não vou ficar conversando, eu vou contar um pouco mais sobre a linha e mostrar pra vocês o que é vegano, o que não é, fazendo a make então bora lá, deixa eu prender primeiro meu cabelinho a gente vai usar o BT Hydra Primer, que é um produto hipoalergênico, dematologicamente testado não comendogênico, ou seja, não entope os poros tem 24 horas comprovadas por testes clínicos de hidratação provitamina B5, aqua bio, livre de silicones e parabéns e, ao que nos interessa, fórmula 100% vegana a linha Bruna Tavares inteira tem o selo do Pita ou seja, ela tem a garantia de nenhum tipo de testes em animais é o selo que garante o fato dela ser cruelty free ou seja, sem crueldade animal no processo só que, alguns produtos ainda tem ceras que não são veganas e a gente vai descobrir ao longo desse vídeo quais são o Hydra Prime é um primer hidratante pra todos os tipos de pele ele pode ser usado na preparação da maquiagem, como eu passei, ou na rotina de skincare ele é enriquecido com os ativos que eu falei, como o aqua bio, que é bem específico, né e o panthenol, além disso, ele estimula a renovação celular e a produção natural de colágeno na pele também tem o Elixir Facial, que traz hidratação de 24 horas também e ele é muito bom porque ele fica uma textura bem sequinha então, se você quiser fazer uma maquiagem super matte, você usa também o Elixir, o BT Lavender e esse aqui é um primer diferenciado do Hydra Primer porque ele não vai necessariamente só hidratar, né e o Hydra Prime, gente, fica bem sequinho na pele, tá ele é bem hidratante, mas ele não fica pegajoso, ele seca e o BT Blur, principalmente, vocês já devem conhecer ele vai cobrir os seus poros, né ele é mais siliconado próximo produto, agora a gente já meio que fez a base da pele eu vou usar agora a famosíssima, maravilhosa BT Skin que pra mim, essa base mudou tudo ano passado, final do ano passado, quando foi lançada enfim, pra começar, ela é uma base super fluida, de textura muito líquida fácil de passar confortável na pele que essa é a parte fundamental, porque eu não gosto de base com alta cobertura porque ela fica muito, muito grossona e tem alta pigmentação, por isso ela tem uma cobertura de média a alta pra mim, tá eu já tinha comprado assim, que lançou e depois ela me enviou é o kit, pra vocês entenderem o porquê o Brasil inteiro, inclusive eu fiquei muito emocionada simplesmente, 30 cores aqui Bruna Tavares, bem maravilhosa pra vocês e essa aqui é a cartela de cores, de uma marca brasileira, eu vou falar a minha cor, o meu tom de base pra pele negra, geralmente é um dos primeiros das linhas de qualquer outra, de qualquer marca a minha pode ser a M40 que começa aqui no meio, olha isso e geralmente a minha é tipo a primeira e só vem depois 3 depois do meu tom, que é ridículo eu sou bem clara a minha é a M40 aqui ou a minha favorita a T10 que é essa aqui porque é um pouquinho mais amarelada que a M40 mais fria e depois, olha a quantidade de cores que você tem pra peles negras retintas é surreal e cores, tonalidades divididas por subtom obviamente, o Tassar da Beleza é o especialista nisso inclusive, ele revisou todas essas tonalidades de base a Daniele da Mata também participou da elaboração desses tons, né que eu acho que o incrível da Bruna é isso tipo, há muito tempo atrás ela recebeu algumas críticas, né não ela, mas as bases dela por conta dos tons e algum tempo depois depois de pesquisa intenção e vontade de mudar atender realmente a pluralidade do público brasileiro ela cria 30 tons igualmente divididos ah, Nathalie, mas quando a gente fala de maquiagem vegana o legal é a gente apostar em maquiagem 100% natural em maquiagem que, enfim, cause a menor quantidade de impacto possível concordo mas é muito difícil fazer isso quando não tem produto pra sua pele quando não chega nas suas cores numa média de 69,90 que é o valor da base mas, eu tô segurando aqui há 50 anos, né as bases da Visela chegam em bastante tons são divididas meio que meio a meio mas elas tem 18, né então a gente tem que às vezes dar aquela misturadinha e eu vou usar a T10 no centro um pouquinho só pra dar aquela iluminada junto com a T20 que é a cor que tá predominando muito fácil de aplicar muito confortável na pele e agora eu vou usar o corretivo da Bruna Tavares né, esse não é lançamento a cor que eu tô usando, ó é a T10 só que a T10 do corretivo só tá dando certo em mim agora porque eu tô usando a base T20, tá se eu tivesse usando o corretivo T10 com a base T10 ia tá mais alaranjado e esse aqui é mais amarelado e eu vou usar pra selar o BT Powder que é o pó compacto da linha Bruna Tavares e ele já veio na nova caixinha, ó dá pra fazer um ASMR, gente de Bruna Tavares, ó as embalagens são muito rígidas fortinhas vem com espelho ou seja, seu produto não vai cair correr o risco de quebrar e tal mas, fica aqui o meu pedido pessoal pra Bruna pro pessoal da Farma Ervas eu acho que seria incrível incrível um processo de logística reversa em que a gente pudesse devolver essas caixinhas esses produtos que são tão lindos e que com certeza sobreviveriam ao nosso uso diário e sei lá, em troca ter algum desconto ou algum produto mas poder devolver, né? fazer a logística reversa a Bruna, eu gosto muito de seguir ela porque ela mostra todos esses processos por trás do desenvolvimento de uma linha ela mostra como uma tampa de metal assim aumenta, sei lá 3, 4, 5 reais o preço final do produto maravilhoso, aprovado a cor que eu tô usando 50, tá bom? ah, isso é muito incrível, cara a gente tá falando das embalagens pra todos os produtos da linha Bruna Tavares tem o selo do reciclo, né? o que garante que toda a quantidade de embalagens que os produtos da linha Bruna Tavares colocam no mercado e não conseguem pegar de volta por conta de logística reversa há uma responsabilidade em pegar e reciclar nova vida a mesma quantidade de produtos de qualquer outra empresa bora lá próximo produto vamos pro contorno, então e aí, esse produto é muito legal porque ele é o Blush Contour pó também tem vitamina E oil free resistente à água, tá, gente? sem fragrância livre de parabéns isso é muito legal acho que com fragrância só a base e é uma fragrância bem levinha então se você, assim bem levinha pra mim eu gostei muito eu não gosto muito de maquiagem com cheiro forte mas os pós, os blushes e esses outros produtinhos o BT Hydra Primer também tem um pouquinho de cheiro Brown Sugar e agora eu vou passar ele, eu já testei ele ele fica bem um tonzinho a mais define o contorno de acordo com o que quer pra si e o blush color ele tem cores vivas pá, pá, coloridas mais fantasias um rosão, um vermelhão um salmãozão também vem nessa embalagem bonitinha, ó que você abre tem o espelhinho da Bruna tem a dica de aplicação a cor que eu estou usando é a Tulipa eu estou usando os pincéis da Ecotools Brasil e da Bymes ambos de madeira reciclável alumínio 100% veganos sem nada de origem animal os da Ecotools são mais leves e os da Bymes são bem densinhos uh, boneca eu amei vamos pro iluminador vamos BT Light pó iluminador compacto na cor Golden porque isso aqui é intenso ó eu já falei de iluminador pra vocês em vídeo de maquia e fala que eu não gosto de iluminador em pó porque as partículas de brilho são muito fortes isso aqui, ó zero partículas de brilho forte ele é muito, muito leve olha isso e por isso ele é muito brilhante eu gosto de passar no C bem no alto como a minha sobrancelha é muito apagadinha porque eu apago eu causo isso em mim mesma eu gosto de passar iluminador nessa região pra levantar esse osso tá vendo? eu venho com o pincel bem denso e eu faço os pontos de luz do meu rosto que eu quero iluminar geralmente é bem no alto do nariz e esse iluminador é perfeito pra isso e aí o que que eu faço? pego um pouquinho bem pouquinho essa é a hora perigosa calculo um centro baixo da minha testa e dou uma um brilho porque se eu tô iluminando o rosto inteiro por que que eu não vou minha testa vai tá triste, né? próximo produto vamos de olhos, né? que é a parte assim que eu menos gosto de fazer eu gosto muito de preparação de pele mas aí é boa notícia, gente BT Velvets as grandes sensações da Bruna Tavares veganos todos os veganos você pode usar em paz são sombras líquidas ou bases pra sombras, né? você pode usar o preto ou o off-white pra ser uma base ou verde, enfim com alta pigmentação alta durabilidade muito fáceis de esfumar secam às vezes um pouquinho rápido mas são muito, muito, muito bons muito bonitos de acabamento mate aveludado no olho as cores são maravilhosas a minha favorita óbvio é a Kaki que é um verde militar bem lindo mas hoje eu vou de naturalzinha porque daqui a pouco eu vou gravar mais vídeos porque eu vou usar hoje o Toffee que é o mais antiguinho que eu tenho ele é muito bom você pode aplicar direto nos olhos eu como sou cagona eu vou na mão primeiro, gente porque eu tenho medo e vamos com um carinho Toffee é bem bonito ele é um terracota vou passar um nada do Brown que é um marrom bem mais intenso ah, e o mais legal sobre os BT Velvet que você deve saber é que eles são super misturáveis você pode criar mil tonalidades com ele ainda mais quando você tem o preto e o branco né o que significa que você pode clarear qualquer cor ou você pode escurecer você pode deixar meio pastel e agora polêmica que os únicos produtos na linha Bruna Tavares que eu disse que não são veganos não são liberados para veganos são os que contêm uma cera que tem alguns ingredientes de origem animal as novas máscaras de cílios que são a Wonder Lash uma outra enfim umas bem bonitinhas que combinam com essas novas embalagens na composição está escrito cera de abelha sintética porém todavia entretanto eu fui pesquisar e eu descobri que algumas dessas ceras de abelha sintética podem sim conter lanolina por exemplo que é um ingrediente uma substância que vem da lã de ovelha e aí eu fui perguntar para a Bruna e ela me respondeu tive a honra dela me responder que tem sim derivado de lã nessa cera de abelha sintética a outra máscara também é a Wonder Lash e aí ela me falou a grande informação que eu poderia ter comentado com esse vídeo mas aí vocês não teriam assistido comigo até o fim tudo de BT é vegan com exceção das máscaras o Max Lip e os batons em bala por conta dessa cera o resto é sim tudo vegano e aí eu tenho essa máscara que não era vegana e se tornou vegana a fórmula dela mais recente é que é a BT Glam Lashes que não é o Wonder Lash não é as novas essa sim a fórmula é vegana veio escrito na embalagem ela foi reformulada e aí a Bruna me disse eu falei ah que tristeza realmente a gente não está acostumada a ver máscara vegana com o impacto que eu vi nas imagens que o pessoal estava compartilhando das máscaras novas depois ela falou isso mas eu estou em busca Bruna Tavares me disse de conseguir deixar 100% vegana que o objetivo da linha Bruna Tavares é ser 100% vegana e botar selo vegano em tudo e por enquanto como não é tudo 100% vegano bem escrito formulação vegana mas ainda não tem o selo é bem difícil encontrar a senhora máscara de cílios né a gente tem essa dificuldade todos os batons líquidos são veganos todos os BT Jelly Gloss são veganos inclusive o BT Glotion que é um dos meus produtos favoritos da linha é vegano também olha que lindo eu gosto de passar isso aqui na pele pura e depois só passar o lip tint na bochecha fica poderoso esse aqui é na cor Honey que é um pouquinho mais dourada e nos lábios ah é e o que eu falei né gente o lip tint as pessoas me perguntam Nathalie tem algum lip tint vegano que seja verdadeiramente bom que fixe BT tint pra mim ele de blush é tudo e essa cor é a Grace aí eu poderia super passar em cima o BT Jelly na cor Clear nossa que ficaria ó é lindo ó lindo mas eu vou tirar tirar e vou passar minha cor favorita de batom que é o Mayara que eu sempre uso e vocês sempre me perguntam que batom é esse e é esse aqui ele é mate geralmente eu passo com um hidratante por baixo que aí ele não fica tão mate e aí eu as vezes passo em cima essa maravilhosidade que é o Sunshine ó brilha vamos pro grande final que é o BT Fix é a primeira bruma que ali é fixação hidratação e nutrição da pele pode ser usado tanto na rotina de skincare como na fixação de makes antes e depois ela é enriquecida com água de coco e extrato de cafeína uma delícia e ó repara aqui minha pele tá tipo assim bonita tá bonita porque tem um iluminador o blush tá um point mas olha o que vai acontecer depois que eu passar eu não tenho miséria seca na estátua gente a pele ela fica junta eu acho que esse spray fixador ele junta tudo ele pega tudo que tá ali o iluminador a sombra e tal e junta ah não arrumei minha sobrancelha vou usar da visela pega um pouco de hidrolato às vezes de tea tree às vezes de gerânio quando eu vou sair pra ficar mais cheirosinha espirro aqui na raiz e passo minha escovinha pra tirar qualquer acúmulo de base e essa é a minha maquiagem gente com a linha Bruna Tavares que como eu disse pra vocês recapitulando o que não é vegano de toda a linha da Bruna são os batons em bala Max Lips e as máscaras de estilo novas e a Wonder Lash tá bom? de resto vocês podem ficar livres pra usar torcer pra que a Bruna veganize cada vez mais a marca dela pra gente poder usar principalmente né com variedade de tons com iluminadores que cabem ficam lindos em vários tons de pele com blush pensados pra tonalidades de pele específicas ah a primeira vez que eu busquei informações sobre a linha Bruna Tavares ser vegano ou não eu achei muita informação no blog Maquiando Sem Crueldade da Melissa que eu vou deixar aqui embaixo ela tem um post super grande mostrando também vários produtos da linha Bruna Tavares que ela usou que enfim ela tava testando é legal que você pode ver outros produtos pro tom de pele dela como é que fica enfim vou deixar aqui embaixo também porque eu adorei ter assistido o vídeo dela na época muita gente realmente ficou chocada porque os produtos eram liberados pra veganos e acho que é legal falar sobre eles porque a Bruna é muito incrível tá transformando a marca dela aos poucos pra se veganizar cada vez mais e os produtos tem muito desempenho enfim pluralidade de tons que pra mim é fundamental espero que você tenha gostado desse vídeo deixa um like se você gostou desse tipo de resenha me fala que eu trago mais resenhas de outras marcas e se você ficou com dúvida sobre o seu tom indico muito que você assista os vídeos do Tá Certeira da Beleza vou deixar aqui sobre a linha e aí você vai encontrar lá a sua base e óbvio segue a Bruna porque enfim tem uma pluralidade de informações e conteúdos que ela compartilha todos os dias da galera que faz resenha e eu encontrei a minha base porque ela compartilha alguém que fez resenha e a pessoa usava a mesma base da visela que eu eu fiquei ah, então esse é o meu tom é isso se inscreve aqui no canal um grande beijo pra você até o próximo vídeo tchau